Bom dia, Maicon, já desejando uma ótima semana de trabalho. Maicon, queria que tu falasse dessa semana aí, depois dessa vitória, a gente vê o ambiente, a afeição dos jogadores mais alegre, parece que o ambiente mudou, tudo mudou depois dessa vitória que bota o Amazonas aí na briga pelo acesso no quadrancular final do Série C. Primeiramente, bom dia, que a gente, que possa ser uma boa semana pra gente. Acho que a vitória foi importante, né, até pra mudar o ânimo do grupo, um grupo que precisava dessa vitória, a gente vinha trabalhando bastante, infelizmente a vitória não estava vindo e graças a Deus ia o grupo ao nosso trabalho, veio esse final de semana e foi importantíssimo, né, nos dar confiança, nos dar mais alegria, mais tranquilo, o ambiente fica até melhor pra gente trabalhar e agora acredito que a gente terá uma boa sequência aí pela frente. Eu queria que falasse também desse jogo agora do retorno contra o Volta Redonda, né, o Amazonas não terá o Spice aí, terá desfalto na zaga, e tu é um dos caras que briga aí pela posição, como é que tá essa situação dessa briga, esse novo trabalho aí com o Luizinho, que ele já, inclusive, te colocou no jogo, né, no decorrer da partida, eu acho que já pra ganhar essa minutagem pensando no jogo da Volta. Ah, cara, não tem, o trabalho do Luizinho não tem muito segredo, né, ele chegou, tem pouco tempo, mas a gente entendeu bem o trabalho, entendeu bem o que ele pedia, e acredito que, mesmo sendo, não sendo eu, eu acho que quem jogar dará conta do recado, porque no treinamento me mostrando isso, acho que o Salinas, o Alisson, o Luiz, ou eu, quem tiver em campo, acho que dará conta do recado. No último jogo lá na primeira fase, o time do Amazonas guarda boas lembranças lá do Raulino de Oliveira, né, o que vocês tiram de lição pra esse jogo tão importante agora em caráter desses livros aí, mais? Cara, o jogo da primeira fase foi, a gente começou até ganhando, mas acredito que o time, em geral, deu uma desligada, e aconteceu a goleada que tomamos lá. Agora é ficar ligado, né, focado o tempo todo, o jogo todo, do início ao fim, pra que a gente possa abrir o placar e não tomar gols e sair com a vitória de lá. É, Michael, pra finalizar, o Valtar Redondo foi o nosso último adversário e agora de novo, é a terceira vez que se enfrenta, o que dá pra apresentar de diferente, de novidade, pra um confronto entre duas equipes que já se conhecem muito bem? Cara, eu acho que de diferente, assim, nada, eu acho que vai ganhar na vontade, quem tiver mais vontade, quem errar menos, porque, como você disse, os times já se conhecem, né, já se estudaram bastante, então acho que quem errar menos vai sair com a vitória. Obrigado.